Apoio que os fomos, é a voz da tecnologia Apoio que os fomos, é a voz Se não quiserem, se não quiserem tocar no rádio Não precisa, se não quiserem tocar no rádio Não precisam fazer tudo Apoio que os fomos, é a voz da tecnologia Apoio que os fomos, é a voz da tecnologia Apoio que os fomos, é a voz da tecnologia Apoio que os fomos, é a voz da tecnologia Apoio que os fomos, é a voz da tecnologia